E a desaceleração econômica, por incrível que pareça, está cada vez mais visível. Procura por empréstimos cai 12,5%, é a maior queda em uma década, segundo o Serasa Experian. Quando é que cai a procura por empréstimo? Quando você tem muita insegurança sobre o futuro econômico, ou você já está endividado, certo? Segundo o Serasa Experian, então caiu 12,5%, essa é a maior queda em uma década. E se por um lado as altas taxas de juros, segundo a nota do Serasa, diminui o apetite por linha de crédito, do outro temos os elevados índices de inadimplência, que representam um risco para credores e reduzem as ofertas do recurso. O mercado de crédito brasileiro sofreu uma desaceleração condizente com o cenário econômico, mas que deve melhorar a partir do segundo semestre por conta da queda dos juros, que a gente já está precificando aqui, vocês já viram várias vezes, que tudo o que tem acontecido parece indicar que a gente deve ter um ciclo de queda de juros razoável e com alguma velocidade a partir do segundo semestre, embora vá começar, pelo menos ao que tudo indica, com um pouco de parcimônia e um corte de 0,25 ponto percentual. Na próxima reunião, em agosto, é claro que tem um dado aí muito importante, o IPCA 15 sai semana que vem e ele deve trazer uma deflação aí, os economistas estão pensando em algo próximo aí à mediana, menos 0,09 para a inflação de julho pelo IPCA 15, que daria mais uma forcinha para o Banco Central até cortar 0,50 ponto percentual, o famoso 50 pontos base. E aí